O ano pelos cientistas, ele começa ali por 4006, 4006, só que eu fiquei imaginando, por que eles fizeram 4006 e vai decrescente? Então, você vê, eu coloquei aqui calendário mundo decrescente e do lado direito eu coloquei calendário mundo crescente, ou seja, a partir da data que Adão apareceu, que foi no sexto dia. Então, a Bíblia, ela dá alguns dados, é da cronologia bíblica que começa em Gênesis capítulo 5. Então, em Gênesis capítulo 5, é dito que Adão, ele teve um filho sete com 130 anos. Então, a partir dessa pista que Deus vai dando da cronologia, eu fui montando esse calendário. Apesar que eu tinha feito anteriormente um calendário, desde o dia primeiro, quando Deus disse assim, haja luz, aí Deus disse, haja o firmamento, a poção seca, aí o sexto dia, Adão. E eu fui fazendo isso porque eu acredito que o ano é de 360 dias com 12 meses com 30 dias. E eu fui montando isso. Só que aí deu um pouco de trabalho. Então, eu notei que existiam algumas pistas para montar esse calendário mais rápido. Eu peguei aquilo que Deus deu, que foi a idade em que esses personagens bíblicos se tornaram pais. Você consegue ver essa coluna aqui, que eu cliquei agora? Ok. Essa coluna significa quando esse personagem se tornou pai. E aqui é a idade que ele viveu. E aqui é a referência bíblica. Então, só para vocês entenderem. A ciência, ela começa com 4006 e vem decrescente. E eu fiz o calendário paralelo, crescente, a partir do dia que Adão surgiu. Então, vamos lá. 4006. Adão foi criado no dia sexto. Só que Adão, ele teve um filho, Sete, com 130 anos. Então, no calendário bíblico de Adão até Sete, isso quer dizer que Sete nasceu no ano 130. Se a gente pegar o calendário e montar um calendário, Sete nasceu no ano 130. Tá, então Sete, ele teve um filho chamado Enos, com 105 anos. Então, Sete, ele se tornou o pai com 105. Então, para nascer o Enos, a gente tem que somar 130 mais 105, que vai dar, então, no ano 235. Mas se você olhar à esquerda, esse ano é o ano 3771, o ano decrescente. E eu acredito que os cientistas, eles fizeram um ano decrescente, porque eles não queriam admitir a existência de Adão. Então, eles tiveram que começar do ano 4006. E eu acredito que Deus não permitiu que eles lançassem qualquer ano. Então, eles iniciaram com 4006. Então, no calendário atual, Sete teria nascido no ano 3876 antes de Cristo. Mas no calendário crescente, ele nasceu no ano 130. E aí, vamos seguindo. Então, Enos, ele nasceu no ano 235. Só que Enos teve um filho, Cainã, e ele teve esse filho com 90 anos. Então, a gente pega o ano que Enos nasceu, 235 mais 90, nós vamos descobrir em que ano Cainã nasceu, que foi no ano 325. E esse Cainã, ele teve um filho, Malaléu, com 70 anos. Então, para a gente descobrir em que ano nasceu, Malaléu, a gente tem que somar 325 mais 70, que foi o ano que ele foi pai. Está ficando claro isso para vocês? Que não é difícil fazer esse cálculo utilizando as genealogias que estão descritas em Gênesis. Então, só para ter uma ideia, para as pessoas não ficarem pensando que isso é uma invenção, vamos ler Gênesis, capítulo 5, versículo 9. Aqui diz assim, Por isso que eu coloquei a idade que ele se tornou pai. Aqui, nessa última coluna, idade total que viveu, 905, a referência está aí do lado. Então, a gente vê que Malaléu, ele se tornou pai com 65 anos. Então, Jared nasceu no ano 460, que é o resultado de 395 mais 65. E Enoque nasceu no ano 622, porque é o resultado do ano que nasceu Jared, mais o ano que ele foi pai, que ele gerou Enoque com 162 anos. Então, ele nasceu no ano 622, e eu usei essa regra para todos, até chegar no ano 1, antes de Cristo. Para que as pessoas que estão acompanhando possam entender o meu raciocínio, Eu criei uma tabela crescente desde Adão até os dias de hoje. Porque a ciência, ela começa com 4.006 e vem decrescente. Então, a gente não tem uma noção de quando seria o ano em que estamos a partir da criação de Adão. Então, qual é o raciocínio? Hoje, nós estamos no ano 6020. Então, eu já queria dizer isso, porque como o estudo é muito longo, Mesmo que alguém precise sair, a pessoa já precisa ter em mente que estamos no ano 6021. E as pessoas vão entender como é que eu cheguei nestas datas. Então, vamos lá, voltando. Matusalém, Enoque é o pai de Matusalém. E Enoque teve esse filho com 162 anos. A gente pode ver isso em Gênesis 5.18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Jared foi pai de Enoque. Então, o que que acontece? E viveu Malaléu, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Então, por isso, Enoque gerou Matusalém. Então, Matusalém nasceu no ano 687, a partir de Adão. Mas, no ano mude decrescente, isso ocorreria no ano 3319. Então, vamos lá. Lameque, que é filho de Matusalém, ele nasceu no ano 874, que é o resultado de 687, que é o nascimento de Matusalém, mas quando ele se tornou pai, que foi com 187 anos. Então, vamos ver aqui, Gênesis 5.25. E viveu Metusalém 187 anos e gerou Alameque. Então, isso está registrado em Gênesis 5.25, dizendo quando, na minha Bíblia fala Metusalém, algumas Matusalém, mas a minha aqui que fala Metusalém, diz que ele se tornou pai com 187 anos e gerou Alameque. Então, em que ano nasceu Lameque? A gente pega a idade que nasceu Matusalém, 687, mais 187, dá um resultado de 874, ok? Só que agora o próximo evento a ocorrer foi a morte de Adão, porque Adão, ele viveu 930 anos. Então, depois de Lameque, qual o acontecimento? A morte de Adão. E logo em seguida, nós tivemos o arrebatamento de Enoque, que foi no ano 987. Aí, logo em seguida, nós temos a morte de Sete. Então, como é que eu cheguei a esse resultado da morte de Sete? Porque Sete, ele viveu 912 anos. Então, se a gente pegar 912 anos e somarmos com 130, nós iremos descobrir o ano que ele morreu, que foi ano 1042. Só que Noé, que é filho de Lameque, ele nasceu no ano 100, porque Lameque se tornou pai com 182. Ou seja, ele gerou Noé com 187 anos, ok? Então, Noé nasceu no ano 1056, que é o resultado do ano que nasceu Lameque, 874, mais 182. Então, só para a gente conferir, 528. E viveu Lameque, 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor a amaldiçoou. Então, eu coloquei em amarelo, é significando quando as pessoas morreram, para dar um destino. Depois do nascimento de Noé, tivemos a morte de Enos. Porque se vocês notarem, Enos, ele viveu 905 anos, porém ele nasceu no ano 235. Então, para a gente descobrir quando seria a morte de Enos, basta somarmos o ano que ele nasceu, 235, mais 905. Então, ele morreu no ano 1140, partindo ali da criação de Adão, ok? O próximo, o próximo personagem a morrer foi Cainan. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio para todos. Morte de Cainan. Ele nasceu no ano 325, e ele viveu 910 anos, ok? Então, partindo disso, se ele viveu 910 anos, eu somo com o ano que ele nasceu, 325, chegarei no ano 1235. A mesma coisa com Malaléu. Malaléu nasceu no ano 395, mas ele viveu apenas 895 anos, ok? Agora, a gente tem a morte de Jared, que foi no ano 1422, que é o resultado de 460, mais 962. Então, no calendário, o mundo decrescente, isso ocorreu no ano 2584, mas no ano que eu criei esse crescente, isso ocorreu 1422 anos, depois da criação ali de Adão. Então, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, para aqueles que observam o sábado, nós já temos isso em mente. Seis dias é de trabalho, mas o sétimo é de descanso. E Deus também, ele diz que o homem deveria trabalhar na terra por seis anos. Então, seis anos trabalharás na terra, e o sétimo ano seria de descanso da terra. Então, não poderia plantar nem nada. O que iria nascer seria ali para o pobre, e não se deveria trabalhar na terra, ok? Mas também, quando se completasse sete ciclos de sete, porque sete vezes sete, quarenta e nove, no quinquagésimo ano seria o ano do jubileu. Então, a cada cinquenta anos, o homem deveria deixar sair forro, ou seja, libertar o escravo, devolver a terra. Então, isso eu acredito que Deus, ele veio treinando, colocando na mente, aqueles que observam o sábado, o sétimo dia, como dia de descanso, mas ele queria ensinar algo também referente ao milênio. Porque hoje nós já estamos no sétimo milênio. Então, eu preciso que vocês entendam algo antes de continuar com essa tabela. O milênio, ele começou no ano um, e vai até o ano mil, porque não existe o ano zero. Isso aí é muito importante, para que vocês consigam compreender. Então, o primeiro milênio, ele vai do ano um até o ano mil. E Adão viveu novecentos e trinta anos. Então, ele atingiu quase que a totalidade desse milênio. Então, o segundo milênio, ele começa no ano mil e um e vai ao ano dois mil. E quem viveu no segundo milênio? Noé. Como eu mostrei para vocês, Noé, ele nasceu no ano mil e cinquenta e seis. Lembrando que um dia, para Deus, é como se fosse mil. Então, utilizando o mesmo raciocínio do descanso sabático, que seis dias devemos trabalhar, mas o sétimo é de descanso, quando se completar seis mil anos, ou seja, no sétimo milênio, e iremos entrar no descanso do pecado, ou seja, Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Do um até mil, primeiro milênio. E quem viveu nesse primeiro milênio? Adão. Então, ele viveu e morreu no primeiro milênio, ok? No ano mil e um até dois mil, que é o segundo milênio, Foi a era de Noé, que nasceu no ano mil e cinquenta e seis. Tivemos o dilúvio e o surgimento de Abraão, que nasceu no ano mil novecentos e quarenta e oito. Ok. Quando entramos no terceiro milênio, que é dois mil e um até três mil, Agora, olha só, irmãos, no ano dois mil e um até o ano três mil, nós vamos ter aí a morte de Noé, Abraão ainda vivo, Isaac, morte de Arfachade, e Moisés morrendo no ano dois mil setecentos e oito. Então, no quarto milênio, nós vamos ter aí o período de Salomão e os reinados, que é o período dos impérios, ok? Aí, no quinto milênio, que vai quatrocentos, quatro mil e um até cinco mil, nós vamos ter agora, no caso, a morte e ressurreição do Salvador, que Cristo morreu no ano quatro mil e trinta e seis. Aí, eu voltarei lá na tabela para vocês entenderem isso melhor. Mas, só aproveitando que o sexto milênio, ele vai do ano cinco mil e um até seis mil. Então, esse sexto milênio, já entra o fim das duas mil e trezentas tardes, manhãs, a prisão do Papa, que foi, que encerra os mil e duzentos anos de supremacia papal. Pio VI. Exato, Papa Pio VI. Então, o sétimo milênio, ele iniciou no ano seis mil e um e vai até sete mil. E aí, é onde que é o interessante. Quando entrássemos no ano seis mil e um, deveria haver o arrebatamento para encontrar Cristo nos ares. Mas, se, de acordo com esse estudo que eu estou apresentando para os irmãos, se eu afirmo para vocês que hoje estamos no ano seis mil e vinte e um, e o sétimo milênio, ele iniciou no ano seis mil e um, por que não ocorreu o arrebatamento? Vocês se recordam que muitas pessoas pregavam que esse mundo não passaria do ano dois mil. Por que de Adão até Cristo passaram quatro mil anos? De Cristo até o ano dois mil, seis mil. Então, o raciocínio, quando se completasse seis mil anos, deveria haver o arrebatamento. E por que isso não ocorreu? Irmãos, é muito simples. Por que Adão não foi criado em pecado? Adão, se surpreendam agora, ele viveu um tempo no Jardim do Éden. E eu consegui, aí já é uma teoria minha, mas eu consigo mostrar isso também na Bíblia. Adão viveu no Jardim do Éden, vinte e nove anos e seis meses. Então, quando Adão, ele pecou, aí iniciou o pecado. Então, a gente deve contar seis mil anos, não da criação, mas da queda de Adão. Adão viveu no Jardim do Éden, vinte e nove anos e seis meses. Às vezes, eu costumo brincar, eu coloco ali quatorze anos, que é para chamar a atenção dos irmãos. Mas, vinte e nove anos e seis meses, é mais fácil da gente comprovar isso. Mas, isso chama a atenção de vocês, que os seis mil anos, é a partir da entrada do pecado. E esse vai, então, de seis mil até seis mil e vinte e nove. Quando completarmos seis mil anos e vinte e nove, aí encerra o período da graça, que foi de seis mil anos. Então, inicia mil anos, que seremos arrebatados para o céu. Jesus, ele é considerado segundo Adão. Por ele ser considerado segundo Adão, Adão, ele comeu o fruto. Por que que eu digo que ele comeu o fruto? Com vinte e nove anos. Porque, quando ele comeu, quem deveria ter morrido era Adão. Mas, aí, o cordeiro morreu no lugar de Adão. E esse cordeiro, como sabemos, é Cristo. Então, o cordeiro tomou o lugar da morte de Adão. Então, a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus, ele vem, e ele é chamado de segundo Adão. Então, Cristo é batizado com vinte e nove anos. A gente pode ver em Lucas, capítulo 3, 23, que fala assim, e o mesmo Jesus começava a ser de quase trinta anos, sendo filho de José e José de Eli. Aí começa aquela genealogia que você já tinha até repetido em Lucas. Mas, esses detalhes, as pessoas, às vezes, passam por alto. Jesus, ele começava a ser de quase trinta, ou seja, ele não tinha ainda trinta. Então, Jesus, ele foi batizado com vinte e nove anos e meio, e foi tentado, porque ele foi levado ao deserto também com vinte e nove. Então, vamos lá. Por isso que eu resolvi fazer esse calendário, para saber em que ano nós estamos. Só que devemos começar a contar os seis mil e vinte e nove, a gente estaria abatendo esse período que Adão ficou no Jardim do Éden, até ele pecar, porque ele pecou com vinte e nove anos. Então, quando se completar seis mil e vinte e nove, aí sim, completou seis mil anos de pecado. Então, vamos voltar lá àquela tabela. Olha só que interessante. Noé, como nós vimos, ele nasceu no ano mil e cinquenta e seis. Só que quando a gente chega em Gênesis, capítulo seis, versículo três, Deus fala assim, Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Isso me chamou a atenção, porque nenhum personagem bíblico, depois que Deus falou isso para Adão, viveu cento e vinte anos. Ou seja, Medusalém foi o que viveu mais. Ele viveu novecentos e sessenta e nove anos, segundo Gênesis cinco, vinte e sete. Então, Gênesis cinco, vinte e sete, fala e foram todos os dias de Medusalém novecentos e sessenta e nove anos e morreu. Depois, Jared, ele viveu novecentos e sessenta e dois anos. Está relatado em Gênesis cinco, vinte, que fala e foram todos os dias de Jared novecentos e sessenta e dois anos e morreu. E Noé, ele viveu novecentos e cinquenta anos. Gênesis nove, vinte e nove, fala sobre isso. Lá em Gênesis nove, vinte e nove, fala assim, E foram todos os dias de Noé novecentos e cinquenta anos e morreu. Aí temos Adão novecentos e trinta. Então, o que deveria chamar a nossa atenção para esse calendário que eu montei? Que Adão, que foi o primeiro ser criado da mão de Deus, ele viveu menos tempo do que Matusalém, menos tempo do que Jared e menos tempo do que o próprio Noé. E a gente tem em mente que Adão deveria ter vivido mais por ter sido criado das próprias mãos do Criador. E, no entanto, três pessoas viveram mais do que Adão. Isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. Agora, olha só, Deus vira e fala que o Espírito dele não contenderia com o homem por mais de cento e vinte. E o irmão Neemias, ele demonstrou que o ano do jubileu, que é um ciclo ali de cinquenta anos, se a gente pegar cento e vinte e multiplicarmos por cinquenta, vai dar exatamente seis mil anos. Ou seja, o que Deus estava dizendo não era limitando a idade do homem para cento e vinte, porque até hoje tem pessoas que passam de cento e vinte anos. Mas ele estava falando, tinha uma aplicação também para o futuro, de seis mil anos. Então, eu agradeço o irmão Neemias ter relembrado isso. Então, vejamos o seguinte, quando Deus fala para Noé que Deus fala, olha, vou limitar a idade para cento e vinte, Noé, ele tinha quatrocentos e oitenta anos. Como que a gente fica sabendo disso? Aí devemos fazer uma continha aí de matemática. porque Noé, quando veio o dilúvio, o dilúvio veio quando Noé tinha seiscentos anos. Então, eu devo diminuir seiscentos menos cento e vinte. Então, eu descubro quando que Deus limitou a idade. Quando Deus falou para Noé, Noé tinha quatrocentos e oitenta anos. Então, outro fato curioso, é que Noé não tinha filhos. A gente assiste muito filme dizendo que os filhos de Noé ajudaram o pai. Mas isso não está totalmente correto. Porque, se vocês repararem aqui em cima, Noé, ele se tornou o pai com quinhentos anos. Se Deus falou com Noé quando ele tinha quatrocentos e oitenta anos, então, Noé já tinha começado a trabalhar no barco há pelo menos vinte anos. Agora, olha só, interessante, Jafé nasceu quando Noé tinha quinhentos anos. Então, deixa eu só procurar aqui uma anotação, Gênesis cinco trinta e dois vai dizer o quê? E era Noé da idade de quinhentos anos e gerou Noé a cem cão e Jafé. Só que o que a gente tem que entender é que eles não eram gêmeos, mas lá na frente a Bíblia vai dar outra pista quem nasceu primeiro. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. que Noé ele se tornou pai com quinhentos anos. Então, se Noé ele ele nasceu no ano mil e cinquenta e seis e ele se tornou pai com quinhentos anos, Jafé ele nasceu no ano mil quinhentos e cinquenta e seis. Agora, cem para saber precisamente quando que cem nasceu. Cem nasceu no ano mil quinhentos e cinquenta e oito que é o resultado de mil seiscentos e cinquenta e oito menos cem. Como é que a gente chega nisso? Gênesis onze dez ele vai falar algo muito interessante. Onze dez vai falar assim, essas são as gerações de cem. Cem era da idade de cem anos e gerou a fachade dois anos depois do dilúvio. Olha só que coisa interessante. A fachade ele nasceu dois anos depois do dilúvio. então agora ficou mais fácil se a gente pegar porque o dilúvio ele ocorreu quando Noé completou seiscentos anos. Correto irmãos? Então olha só se Noé nasceu no ano mil e cinquenta e seis e o dilúvio ocorreu em mil seiscentos cinquenta e seis e cem e cem teve o filho a fachade dois anos depois basta a gente diminuir dois anos ou seja aumentar dois anos então é cem nasceu no ano mil quinhentos e cinquenta e oito vocês conseguem entender isso que é o resultado de mil seiscentos e cinquenta e oito porque o dilúvio ele aconteceu no ano mil seiscentos e cinquenta e seis no mesmo ano que morreu Matusalém ou seja vocês viram que Matusalém ele viveu novecentos e sessenta e nove anos e ele nasceu no ano seiscentos e oitenta e sete então se pegarmos seiscentos e oitenta e sete e somarmos com novecentos e sessenta e nove vai dar o mesmo ano do dilúvio ou seja Matusalém ele morreu no ano do dilúvio ou seja mil seiscentos e cinquenta e seis anos por isso que algumas pessoas falam que o nome dele é dia do juízo não é isso? depois deixe vem o juízo se eu não me engano é algo assim então isso é interessante para vocês entenderem como que eu cheguei nesse cálculo de cem então vejamos o seguinte nós temos aí a morte de Lamec no ano seiscentos e cinquenta um que é o resultado do nascimento dele oitocentos e setenta e quatro mais a totalidade que ele viveu que foi setecentos e setenta e sete isso se referindo a Lamec então nós temos agora a morte de Matusalém que é o resultado do ano que ele nasceu seiscentos e oitenta e sete mais novecentos e sessenta e nove então a gente descobre claramente que Matusalém morreu no ano mil seiscentos e cinquenta e seis outra coisa interessante que o próximo gráfico aqui que eu coloquei é o dilúvio as pessoas têm em mente que o dilúvio ele ocorreu apenas em quarenta dias mas não Noé ficou ele ficou dentro da arca é um ano trezentos e setenta e um dias ou seja um ano e onze dias baseando que o ano no calendário divino é de trezentos e sessenta dias então eu queria demonstrar aqui pra vocês que até início eu me preocupei o dilúvio ele ocorreu no ano seiscentos da vida de Noé então vamos ler ali Gênesis capítulo sete é porque eu não sei como vocês colocar a bíblia assim online então eu estou olhando aqui na minha tá ok então Gênesis sete seis diz assim e era Noé da idade de seiscentos anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra então Noé nasceu no ano mil e cinquenta e seis o dilúvio ocorreu quando ele tinha seiscentos anos então a gente agora descobriu o ano que ocorreu o dilúvio mil seiscentos e cinquenta e seis ok então vamos lá e aí fala até o dia então se a gente pular para o onze no ano seiscentos da vida de Noé no mês segundo aos dezessete dias do mês naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram eu coloquei a referência Gênesis capítulo 7 versículo 6 e 11 Deus ele é detalhista ele fala o dia o mês e quantos anos Noé tinha então basta a gente fazer as contas vamos descobrir que ocorreu no mês segundo do dia dezessete do ano mil seiscentos e cinquenta e seis então olhem só choveu quarenta dias e quarenta noites aí a arca repousou no monte Ararat sendo que ficou quarenta dias de enchente e flutuação que dá um total de cento e dez dias então cento e dez dias mais quarenta dias nós temos em total agora de cento e cinquenta dias e isso aí eu acho formidável porque eu me preocupei até em fazer isso é eu tenho o gráfico aqui nas minhas mãos mas eu não coloquei pra demonstrar isso pra vocês mas se vocês olharem o dilúvio ele ocorreu no dia dezessete então como é que a gente mas eu não gostaria de me prender isso porque seria um uma outra explicação mas depois vocês podem fazer um gráfico que eu mando pra vocês vocês vão entender como é que se deu esses cento e cinquenta dias também é muito fácil então vamos ver o seguinte quando chega em Gênesis oito versículo cinco diz assim e foram as águas indo e minguando até o décimo mês no décimo mês no primeiro dia do mês apareceram os cumes dos montes então vocês veem que se passaram aí duzentos e vinte três dias agora aí não é abre a janela solta o corvo e a pomba aí duzentos e sessenta e quatro eu fui somando aí a pomba retorna pra arca aí ele fez isso por três dias por isso que eu coloquei aqui vinte e um dias de experiência com o corpo e pomba aí Noé solta a pomba novamente e ela volta com uma folha de oliveira está registrado isso em Gênesis oito dez e onze aí Noé solta de novo uma pomba desculpa Noé solta de novo uma pomba e ela volta com uma folha de oliveira aí Noé solta a pomba pela terceira dez e ela não retorna ou seja a água do dilúvio ela secou no ano seiscentos e um a gente pode confirmar isso no versículo treze que fala e aconteceu que no ano seiscentos e um no mês primeiro no primeiro dia do mês as águas se secaram sobre a terra então Noé tirou a cobertura da arca e olhou e eis que a face da terra estava enxuta então Noé entrou com seiscentos anos e saiu com seiscentos e um ano então ele ficou dentro da arca trezentos e setenta e um dias então eu vou começar a acelerar só um pouco só para vocês entenderem a fachade segundo a bíblia é pelo menos é a primeira criança que se fala que nasceu depois do dilúvio então em Gênesis capítulo onze versículo doze fala o seguinte e viveu a fachade trinta e cinco anos e gerou a sala mas só que eu tenho que voltar no dez onze dez que fala assim essas são as gerações de cem cem era da idade de cem anos e gerou a fachade dois anos depois do dilúvio então a primeira pessoa que a bíblia relata foi a fachade então devemos ter em mente o que? quem foram as pessoas que sobreviveram que agora estão vivendo depois do dilúvio Noé a esposa os três filhos e as noras de Noé então olha só que coisa interessante a fachade gerou um filho sala com cem anos então se a gente pegar se a gente pegar aqui a fachade nasceu no ano mil seiscentos e cinquenta e oito e sala ele nasceu ou seja a fachade teve sala com trinta e cinco anos então sala nasceu no ano mil seiscentos e noventa e três agora sala tem um filho com trinta anos que é Heber então mil seiscentos e noventa e três mais trinta nós descobrimos o ano em que nasceu Heber aí Peleg Peleg ele nasceu no ano mil setecentos e cinquenta e sete que é o resultado de mil seis mil setecentos e vinte e três mais trinta e então vamos ver o seguinte Heuel que é filho de Peleg ele nasceu no ano mil setecentos e oitenta e sete que é resultado de mil setecentos e cinquenta e sete mais trinta isso aí tem os textos Gênesis onze vinte e vinte e um que vocês podem ver porque senão vai demorar um pouco aí Heuel é pai de Serug ele teve Serug com trinta e dois anos então em que ano do calendário nasceu Serug mil oitocentos e dezenove aí nós temos Naor que nasceu no ano mil oitocentos e quarenta e nove porque Serug foi pai aos trinta anos agora é o interessante Terá nasceu no ano mil oitocentos e setenta e oito que é o resultado de mil oitocentos e quarenta e nove mais vinte e nove quando ele se tornou pai só que Terá é pai de Abraão e Abraão viu o irmão Jaime que o irmão Jaime ele até falou de da independência se eu não me engano ali de Jerusalém que ocorreu também na nossa era em mil novecentos e quarenta e oito então olha só Abraão nasceu no ano de mil novecentos e quarenta e oito agora se vocês observarem algo interessante quando Abraão não tinha o resultado ele a morte de Noé foi no ano dois mil e Abraão já tinha cinquenta e dois anos ou seja Abraão ele ouviu ele ouviu como que era a vida dos antediluvianos aprendeu toda a tecnologia do próprio Noé fora que se alguém duvidasse que essa história da arca era mentira na época de Abraão bastava olhar as pessoas viam ainda a arca agora o interessante é que Abraão como eu já falei ele nasceu no ano mil novecentos e quarenta e oito aí agora a gente tem a morte de Peleg no ano de mil novecentos e noventa e seis aí nós temos a torre de Babel aí eu coloquei aí uma interrogação porque eu não saberia precisar de um mês mas o ano foi mil novecentos e noventa e seis na mesma época da morte de Peleg mas aí eu também não coloquei a referência bíblica mas vamos um pouco adiante nós temos agora a morte de Naor que é o pai o avô de Abraão e no ano dois mil nós temos a morte de Noé que é o resultado de mil e cinquenta e seis ele nasceu antes do dilúvio no ano mil e cinquenta e seis mas ele viveu novecentos e cinquenta anos então se pegarmos se pegarmos aí mil e cinquenta e seis mais novecentos e cinquenta vai dar dois mil e seis então ele morreu no ano dois mil e seis eu peço até desculpa que aqui eu coloquei dois mil mas era porque eu confundi com o ano onde que é o decrescente ok então observem só esse paralelo se vocês olharem o ano decrescente caiu no ano dois mil vocês estão observando isso só que do ano de Adão até a morte de Noé se passaram apenas dois mil e seis anos ou seja quando Noé morreu tinha se passado desde a criação até a morte de Noé apenas dois mil e seis anos agora vamos lá Abraão era da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Arã Deus chamou Abraão ele fez promessas no ano de dois mil e vinte e três que é o resultado do ano que ele nasceu mil novecentos quarenta e oito mais setenta e cinco Sara é a única mulher que a Bíblia dá a idade fala quantos anos ela tinha então Sara nasceu no ano de mil novecentos cinquenta e oito pois ela tinha sessenta e cinco anos no ano de dois mil e vinte e três que é o resultado de mil novecentos cinquenta e oito mais sessenta e cinco então nós temos agora a morte de Heuel nós temos o nascimento de Ismael no ano dois mil e trinta e quatro que é o resultado de mil novecentos quarenta e oito quando nasceu Abraão mais a idade quando ele gerou Ismael então Deus muda o nome de Abraão no ano de dois mil e quarenta e cinco institui a circuncisão isso ocorreu no ano dois mil e quarenta e sete Abraão então com noventa e nove anos Ismael com treze anos foram circuncidados no mesmo dia ou seja no ano partindo desse decrescente que é o calendário a ser foi no ano mil novecentos e cinquenta e nove antes de Cristo mas de Adão até esse dia já tinha se passado dois mil e quarenta e sete anos então vamos descer mais um pouco pra vocês verem aí aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra no ano dois mil e quarenta e sete e Abraão então ele tinha cem anos quando nasceu Isaac então como é que eu faço pra saber em que ano nasceu Isaac Abraão tinha cem anos quando nasceu Isaac Gênesis vinte e um reciclo cinco fala isso Gênesis vinte e um cinco fala assim e era Abraão da idade de cem anos quando lhe nasceu Isaac seu filho então se Abraão nasceu no ano de mil novecentos quarenta e oito e ele gerou Isaac com cem anos então Isaac nasceu no ano dois mil e quarenta e oito aí agora nós temos a morte de Terá no ano dois mil e oitenta e três a morte Isaac tomou Rebeca com quarenta anos dois mil e oito resultado de dois mil e quarenta e oito aí a morte de A Fachade outro fato interessante a primeira criança a nascer depois do dilúvio ele só foi morrer no ano dois mil e noventa e seis agora nós temos aqui Jacó Jacó nasceu no ano de dois mil cento e oito de da criação mas do ano mundo foi mil oitocentos e noventa e oito a ser que é o que os cientistas utilizam agora Abraão morreu no ano dois mil cento e vinte e três porque Abraão viveu cento e setenta e cinco anos ok então olha só que coisa interessante Abraão morreu e cem ainda está vivo quando Abraão morreu cem ainda estava vivo porque cem viveu seiscentos anos a gente pode ver isso Gênesis onze versículo dez Gênesis onze versículo dez fala o seguinte estas são as gerações de cem cem era da idade de cem anos gerou a fachade dois anos depois do dilúvio e viveu cem depois que gerou a fachade quinhentos anos e gerou filhos e filhas então ele gerou o filho com cem anos a fachade e ainda viveu mais quinhentos anos então quinhentos mais cem seiscentos agora olha só que coisa interessante em Gênesis capítulo vinte e cinco versículo sete diz assim estes pois são os dias dos anos da vida de Abraão que viveu cento e setenta e cinco anos então eu coloquei aqui a referência bíblica Gênesis vinte e cinco versículo sete então se a gente observar Abraão ele nasceu no ano mil novecentos e quarenta e oito e ele viveu cento e setenta e cinco anos então se somarmos isso vai dar dois mil cento e vinte e três então Abraão morreu no ano dois mil cento e vinte e três e sem que é filho de Noé ele só foi morrer no ano dois mil cento e cinquenta e oito mas aí a gente tem a morte de Ismael mas aí vocês entenderam nós temos aqui o surgimento agora de Jacó eu vou dar assaltos aqui pra gente chegar logo lá em Jesus então Jacó ele nasceu no ano mil setecentos e sessenta e oito antes de Cristo mas só que depois a contar de Adão no ano dois mil duzentos e trinta e oito então é importante que vocês vejam o paralelo que eu fiz a ciência diz que é mil seis mil setecentos e sessenta e oito mas eu coloquei crescente a contar da criação ok aí nós temos a morte de Jacó que ele viveu cento e quarenta e sete anos por isso que eu quero relembrar os irmãos quando Deus fala aqui pra Noé Noé a vida do homem não passará de cento e vinte ou seja, meu espírito não contenderá com o homem os anos de vida serão cento e vinte vocês estão reparando que tanto Jacó quanto Ismael Ismael ele morreu com cento e trinta e sete anos então quando Deus falou aquilo pra Noé não era se referindo a idade do homem mas dizendo que esse planeta não passaria dos seis mil anos então é só pra chamar a atenção de vocês pra isso nós temos a morte de Heber nascimento de José aí agora nós vamos ver aqui José, morte de José que foi no ano dois mil trezentos e nove aí agora Moisés nasce no ano dois mil quinhentos e oitenta e oito agora sim Moisés ele viveu cento e vinte anos desses personagens bíblicos o único que viveu cento e vinte anos foi Moisés a partir dele aí todos viveram menos que isso no caso José viveu apenas cento e dez aí ele noventa e oito e a capo sessenta aí a bíblia não cita mais as genealogias aí nós temos agora a questão dos juízes aí no caso de Saúl aí no caso de Davi aí Salomão eu tô pulando aqui só pra vocês verem que agora começou a época dos reinados aí eu coloquei aqui que Roboão reinou dezessete anos Abia três anos Asa quarenta e um anos e Josafá e eu vou somando três mil e quarenta e oito mais vinte e cinco Giorão e por aí se vai aí é só somar aí a gente chega aqui agora no primeiro poder mundial Babilônio que é simbolizado por um leão com asas os Babilônios mantiveram o domínio de todo o mar Mediterrâneo desde seiscentos e oito a C até aproximadamente quinhentos e trinta e oito a C quando foram vencidos pelos metopeças então eu observei que basta pra eu saber a data agora qualquer data eu tenho que pegar quatrocentos quatro mil e seis e diminuir por seiscentos e oito ou seja qualquer dessas datas que a ciência dá tipo seiscentos e oito um exemplo eu pego aqui agora o calendário que ele iniciou com quatro mil e seis menos seiscentos e oito vai dar o ano de três mil e trezentos e noventa e oito é uma pena assim que vocês não estão aqui presentes que eu mostraria isso no quadro eu tenho aqui algumas folhas mas acho que dá pra vocês entenderem Babilônia a primeira invasão ela ocorreu no ano seiscentos e cinco a C a própria história já fala isso mas isso ocorreu no ano três mil e quatrocentos e oitenta e um então já que vocês começaram a entender aí nós temos aí a terceira invasão de Babilônia que foi no ano quinhentos e oitenta e seis aí no ano quinhentos e oitenta e sete Israel e Judá tiveram muitas oportunidades para se consertarem mas permaneceram na desobediência assim o reino norte Israel foi levado cativo para a Síria por Salmanezer rei da Síria em setecentos e vinte e dois a C Judá o rei sul levado para o cativeiro de Babilônia aí é aquela história lá que eles foram levados cativos mas eu gostaria de chegar mais à frente então eu estou dando pulos aqui que é o segundo poder mundial porque essas datas agora vocês conhecem o segundo poder mundial que é média e péssia que é representado por um urso reinou de quinhentos e trinta e oito a C até trezentos e trinta e um a C só que até os estudos a história ela diz que foi quinhentos e trinta e oito mas como é que eu faço para saber a partir de Adão então nós já sabemos que todo cálculo se vocês observaram existe um padrão para se fazer o cálculo você tem que diminuir qualquer dessas datas que tiver a C por menos quatro mil e seis que foi a contagem contrária ou seja como é que eu poderia explicar para vocês por que que eu acredito hoje que os cientistas eles colocaram regressivo porque se eles partissem de Adão eles teriam que reconhecer que o ano 1 seria da criação então o que que eles fizeram eles apenas inverteram isso então em vez de começar com 1 aí todo mundo perguntaria ah mas por que você começou com 1 ah porque foi a criação de Adão mas o que que eles fizeram eles apenas inverteram vocês vão ver que o ano 1 vai bater junto com o meu que é quatro mil e seis que é o que começa com eles agora você tem que diminuir por quatro mil e seis olha só quinhentos e trinta e oito se a gente pegar menos quatro mil e seis vai dar três mil quatrocentos e sessenta e oito então olha só que coisa interessante o terceiro poder mundial é a história fala que Grécia que é simbolizado por um leopardo com quatro cabeças e quatro asas o reino foi estabelecido por Alexandre o Grande após a morte de Alexandre o reino foi dividido entre os quatro de seus principais generais Cassandro Celeuco Lisímaco e Pitolomeu em cumprimento das quatro cabeças simbolizadas do animal reinou de trezentos e trinta e um a se até cento e sessenta e oito ok então isso ocorreu no ano trezentos e trinta e um mas o que me interessa é saber em que ano foi isso a partir da criação ou seja isso ocorreu no ano três mil seiscentos e setenta e cinco aí o quarto poder mundial Roma ela reinou de cento e sessenta e oito a C até quatrocentos e setenta e seis DC quando foi dividido pelas tribos bárbaras o império romano foi o mais carmiceiro de todos além de ter destruído Israel acabou perseguindo os cristãos por quase três séculos até o edito de tolerância em trezentos e onze DC por isso lhe é descrito tendo dentes de ferro então olha só a próxima nós temos agora um evento chegando bem próximo já do nascimento de Cristo a mudança do calendário do imperador Juliano ocorreu no ano quarenta e cinco a C mas de Adão até essa data foi no ano três mil novecentos e sessenta um que é o resultado de quatro mil e seis menos quarenta e cinco Herodes nomeado rei por Roma que foi no ano quarenta a C aí essas datas eu já peguei no Wikipédia já usei livros de histórias estudos bíblicos das igrejas e por aí se vai o primeiro imperador de Roma Augusto César ele surge no ano vinte e sete a C mas isso ocorreu no ano três mil novecentos e setenta e nove Herodes começa ampliar o templo de Jerusalém é no ano vinte a C então a partir daí a gente vai ter um espaço agora muito grande aí ou seja nós vamos ver aqui que Cristo vocês estão vendo que do ano vinte até o ano três antes de Cristo não tem nada porque a Bíblia não cita nada ali falou apenas de Herodes que ele demorou para construir o templo quando Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra aí questionaram a respeito disso que Herodes tinha demorado tantos anos para fazer e como que ele iria destruir mas vamos só um pouco adiante quando foi então que Cristo nasceu? Cristo ele nasceu no ano dois a C porque se Cristo morreu com trinta e três anos ele não pode ter nascido depois ok? então olha só no ano dois a C agora nós vamos esbarrar na virada de A C para D C se deu quando Jesus completou um ano de vida a virada de A C para D C se deu quando Jesus completou um ano de vida a próxima referência bíblica vai dizer que Cristo ele apareceu no templo com doze anos isso ocorreu no ano aqui ó doze D C então olha só que coisa interessante segundo o imperador de Roma Tibério César foi no ano catorze D C então vamos adiante aí nós temos o fim das sessenta e nove semanas de Daniel que ocorreu no ano vinte e seis D C aí agora nós temos o batismo de Jesus Cristo que tinha vinte e nove anos no ano vinte e sete agora da era cristã e é isso que tem que chamar atenção a referência eu coloquei aqui que é Lucas 3 23 Romanos 5 14 17 então Cristo foi batizado no ano vinte e sete da nossa era cristã porém com vinte e nove anos ou seja na metade da semana é aquela a semana profética que na metade cessaria ok o sacrifício ou seja a morte de Cristo então essa é a profecia ok então olha só a morte de Jesus que foi na primeira semana que é sete anos no meio da semana Jesus morreu com trinta e três anos não existe nenhuma passagem que fala que ele que Jesus tinha trinta e três anos quando morreu todavia há elementos nos evangelhos conduzem este número mas temos indícios que nos levam a esta data no livro de Lucas é dito que Jesus tinha aproximadamente trinta anos quando começou a vida pública Lucas 3 23 então vamos adiantar aqui isso então foi no ano trinta e um dc quando Cristo quando Cristo ele morreu foi então no ano quatro mil e trinta e seis então agora surge a perseguição de Saulo aí a primeira igreja do Apocalipse eu fui fazendo só para que os irmãos entendessem então o que a gente tem que fazer agora todas essas datas depois de dc agora tem que ser somado com quatro mil e cinco então irmão Nemias só para que vocês possam compreender a virada de ac para dc ela ocorreu com quatro mil e cinco ok lembra que é iniciou lá com Adão com quatro mil e seis agora vai ser com quatro mil e cinco dc porque não existe um ano zero então a gente diminui menos um chegamos a quatro mil e cinco a partir de ac toda data agora a gente tem que somar mais um então quatro mil e cinco mais um vai dar quatro mil e seis quatro mil e seis mais dois vai dar quatro mil e sete só para a gente entender então eu vou dar um pulo mais a frente vamos dizer aqui 508 do ano 508 até o ano de 1843 é rapidinho deixa eu só voltar mais um pouquinho que nós temos aqui os ostrogotos foram derrotados em 508 que é o fim das três nações arianas marca o começo dos 1290 e 1335 anos que foi em 508 que o irmão sabe muito bem que eu já assisti um hangout seu explicando sobre isso um vídeo então nós temos aqui no ano 533 aí nós temos agora a profecia diz que dentre os dez chifres surgiria um décimo primeiro chifre que seria diferente de todos os outros pois seria olhos e boca e falaria contra Deus o ato de falar contra Deus denota que ele é um poder religioso aí vai mas isso ocorreu no ano 538 então olha só o ato de derrubar poderes políticos denota que ele também seria um poder político assim o décimo primeiro chifre é um poder religioso mais político sendo símbolo da igreja católica romana depois da divisão de Roma imperial em dez nações bárbaras da Europa ocidental surge dentre elas uma pequena nação e aí vai só para não ficar muito estendido em 538 o imperador Justiniano declarou papado o líder das igrejas cristãs Roma papal então começa os 1260 anos de supremacia papal tendo fim um período de tempo profético em 1798 ou seja quando a ciência diz que foi no ano a história fala que foi no ano de 538 eu preciso saber quanto tempo já tinha passado desde a criação ou seja 4.543 como eu falei para vocês como é que faz para saber esse resultado 538 agora eu tenho que somar mais 4.005 porque a virada do ano começou com 4.005 ok então nós temos aí vamos dizer que 1796 tropas da república francesa sob o comando de Napoleão Bonaparte invadiram Itália derrotaram o exército papal e ocuparam Ancona e Lorento o papa pediu a paz que foi concedida em Tolentino em 19 fevereiro de 1797 mas em 28 dezembro do mesmo ano no montinho realizado pelas forças papais contra alguns revolucionários italianos franceses o popular brigadeiro general Martirum Leonardo do pote que havia ido a Roma com José Bonaparte como parte da embaixada francesa foi morto surgindo assim um novo pretexto para invasão então o general Bertier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 a DC e proclamou a República Romana aí ok para saber em que ano foi isso de Adão até aqui basta somarmos 1798 mais 4005 então estamos no ano 5803 então vamos chegar no que nos interessa dar um salto mais longo nós temos aqui agora o surgimento do papado Benito Mussolini devolve as terras do Vaticano para o papado este foi o início da cura da ferida mortal da igreja católica apostólica romana no ano de 11 de fevereiro de 1929 DC os papas ganharam título de reis de Roma esta é a terceira fase de Roma papal então 1929 DC mas sem interrupção desde a criação até essa data foi 5934 então estamos chegando próximo aos 6 mil anos então o primeiro rei de Roma papal foi o Papa Pio 11 em 1934 DC então ele já era Papa contratado recebeu o título de rei de Roma em 1929 o segundo rei de Roma que foi o Papa Pio XII ele reinou de 1939 a 1958 então o terceiro rei de Roma João XXIII reinou de 1958 a 1963 então o que interessa para a gente é desde a criação até essa data 5.968 então torna a repetir se vocês diminuírem 5.968 menos 1963 vocês vão achar 4.005 que foi a data agora DC ou seja é agora que a gente encontrou ok então segundo rei de Roma João Paulo 1978 no ano DC desde a criação 5.983 agora pulando um pouquinho o Papa João Paulo II ele instituiu o encontro mundial das famílias que se realiza de 3 em 3 anos o primeiro teve lugar em Roma em 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 isso ocorreu no ano de 1994 então estamos agora no ano 5.999 desde a criação o sexto rei de Roma João Paulo II ele reinou de 1978 a 2005 então agora vocês vão entender 2005 mais 4.005 agora estamos no ano 6.010 nós quando Papa João Paulo ele morreu em 2005 era o ano 2010 porém esse 6.010 é desde a criação só que Deus não criou Adão em pecado Adão os 6.000 tem que ser a contar da queda de Adão por isso que a volta de Cristo ou seja os 6.000 anos só se completa no ano 6.029 e vocês viram que estamos no ano 6.010 então olha só que interessante houve a renúncia do sétimo rei de Roma Bento Bento XVI em 11 de fevereiro de 2013 que continua sendo Papa porém Papa emérito isso ocorreu no ano 2013 mais 4.005 vai dar o resultado 6.018 o Papa Francisco substituiu o sétimo rei de Roma que é o Bento sendo que o Francisco não é o oitavo rei e sim fazendo parte do sétimo reino porque Bento não morreu então nós temos dois reis porque o Papa ele recebe o título de rei então nós temos dois reis vivos e o Bento era o sétimo rei só que ele não morreu então Papa Francisco ele apenas tomou o lugar do sétimo rei de Roma que era o Bento e ele continua sendo ou seja fazendo parte do sétimo reino então Papa Francisco ele assume aí em 2013 mas no ano de Adão quando ele era perfeito ainda não tinha pecado até essa data se passaram 6.018 aí o Papa Francisco ele fez um discurso no Congresso do Capitólio dos Estados Unidos no dia 24 de setembro de 2015 então 2015 mais 4.005 dá 6.020 se pegarmos 2016 nós estamos hoje no ano 6.021 para se completar 29 anos se nós estamos no ano 6.021 desde a criação mas lembrando que Adão não foi criado em pecado isso quer dizer que a gente tem que dar o desconto do período que ele ficou no Jardim do Éden sem pecar se ele ficou 29 anos 6.021 estamos hoje vocês conseguem perceber isso? olha só 6.021 para 29 e aí para 6.029 8 anos 8 anos então meu irmão em 8 anos o que que eu fiz um panorama do futuro aí muitas pessoas falaram assim ah irmão Edson mas está errado você não pode marcar a data eu falei não eu não estou marcando data se a gente pegar a única pista que Deus deu que foi quando ele fala de Noé que o espírito dele não contenderia com o homem seria de 120 anos e nós estamos no último jubileu esse é o último então 50 vezes 120 dá 6.000 anos só que 6.000 anos é a partir da queda então olha que interessante nós temos que ter nesses 8 anos o mundo ele terá que ser dividido em breve em 10 supernações que é aquela estátua ou seja os dedos dos pés da estátua de Daniel que é UE NAFTA MERCOSUL APEC BENELU SPACTO ANDINO ALCA MERCADO COMUM NA SU ASEAN SADC UMA MCCA entendem então essas coisas antes da volta de Cristo tem que se cumprir então eu coloquei aqui algumas coisas falando como cristão em que havia um decreto dominical que é a imposição do Papa por lei porque ele está querendo instituir o domingo como um dia de guarda e nós estamos observando isso então quando isso se torna um decreto dominical será uma pista ou seja de que realmente o cálculo está muito próximo mas também a Bíblia diz que tem que aparecer o aparecimento do anticristo a reconstrução do templo em Jerusalém que o anticristo se sentará no trono em Jerusalém ou seja eu peguei todas aquelas teorias que a gente sempre ouviu dizer que ainda tem que acontecer que a morte dos santos para completar o número dos mártires aí é o selamento dos justos e ímpios isso está relatado em Ezequiel 9 Efésios e Apocalipse 7 de 1 a 3 aí vem a abertura do sétimo selo que é o primeiro grande terremoto inicia as sete trombetas então a abertura do sétimo selo ela ocorre com o primeiro grande terremoto aí nós temos a primeira trombeta que é a queda de meteoros que destrói um terço a segunda trombeta a terceira trombeta a quarta a quinta a sexta e a sétima trombeta que é o anúncio do dia e hora da vinda de Jesus aí vai ter o segundo grande terremoto o fechamento da porta da graça aí cessa a intercessão de Cristo no santuário aí começa sucessão de sinais há um clarão depois da sétima trombeta inicia as sete últimas pragas aí vem a primeira praga que causa ferida muito dolorosa segunda praga morte de todo ser vivente no mar terceira praga e aí a quarta a sétima a sexta então o que eu quero dizer com isso irmãos aí vem a ressurreição parcial eu coloquei isso pra que eu pudesse ter a certeza de que estamos próximo da vinda de Cristo então pra eu terminar minha participação hoje nós estamos seguramente no ano 6021 e para completar 6 mil anos será no ano 6029 a 18021 a a a a a a a a Tchau, tchau.